E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu estou com esse pacote aqui Que eu acredito ser o Mi 9 SE Mas, como eu comprei no AliExpress e não fui taxado Vai que Antes de começar aqui o unboxing Eu vou só pedir para você que ainda não é inscrito no canal Que se inscreva É de graça, você só vai apertando esse botãozinho aqui do lado E você vai dar uma baita de uma força para o canal Então, vamos adiantar Que eu não aguento mais ficar esse celular E vamos ver se esse aqui é original mesmo Então, temos esse pacote aqui que chegou Vamos começar isso aqui Para tirar aqui já está um pouco difícil É bem embalado Lacrado Parece que o Shard S O negócio que vem em volta aqui Parece que vai proteger bem também Olha aí Agora sim Está bem lacrado, está direitinho Podemos já dar início ao unboxing do Mi 9 SE Então, dando a conferida aqui Temos a versão global O aparelho está lacrado Parece de procedência Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada Lembrando que eu nem fui taxado por esse pacote Nem para dar um pouco de medo Mas, pelo visto, até aqui está tudo tranquilo E o valor que eu paguei também não foi exatamente baixo Não quer descer Eu tenho essa caixinha aqui Que é a vácuo Ela veda muito bem E aqui a gente já começa com a primeira parte aqui Temos o aparelho aqui na frente Vou deixar um pouquinho de lado Vamos para a primeira caixinha que vem Temos aqui a ferramenta para abertura da gaveta do cartão SIM Temos o donglezinho para adaptador Ele não vem com entrada para fone de ouvido Moral de instrução, termo de garantia Aquele papel que vocês sempre juram que vão ler Mas acabou nunca lendo E uma capinha Vamos ver se essa daqui é um pouco mais resistente Ah, é melhor do que a que eu mostrei no meu 8 Lite Um pouco casca de ovo ainda Mas de boa qualidade Vou deixar aqui um pouquinho de lado Prosseguindo aqui Eu vou deixar o aparelho aqui do lado E finalizando aqui na caixa A gente tem O cabo USB tipo C Para carregamento e transferência de dados E a gente tem um carregador de parede Que não está muito disposto a sair É um carregador rápido É até um pouco maior do que eu pensei que fosse Mas pela construção parece ser de boa qualidade também Chegando aqui no aparelho A gente tem as principais características O Snapdragon 712 Um intermediário premium As três câmeras a gente vai falar um pouco mais O leitor digital sob a tela E o tamanho do aparelho Que dá para navegar facilmente com a mão E outro ponto que eu quero destacar aqui É o quanto o aparelho é leve Eu sabia que ele era um aparelho leve, pequeno Mas ele realmente é muito leve Vamos tirar Essa capa daqui Enquanto eu vou deixar o aparelho ligando A gente vai dar um rolezinho para o aparelho aqui A gente tem Na parte de baixo Um alto-falante Um microfone De captação A entrada USB tipo C E algumas linhas de antena Nessa primeira lateral A gente tem o botão liga-desliga Nos botões de volume Deixa eu tirar esse outro plástico Na parte de trás do aparelho E que traseira muito bonita A gente tem As três câmeras Aqui a gente tem uma câmera de 48 megapixels Uma de 13 megapixels E uma de 8 Além do LED aqui embaixo Aqui embaixo a gente tem o logo marca da Xiaomi E aqui do lado direito A gente tem a entrada Do cartão SIM Vamos só dar uma olhada aqui Olha aí Dual SIM E não tem expansão Você fica somente Com o valor acordado em caixa No meu caso aqui 128 GB de armazenamento Passando aqui na frontal do aparelho A gente tem essa tela bonita aqui De 5.97 polegadas Que não é uma tela pequena Porém o aparelho Porém o aparelho por ter pouquíssimas bordas Ele se torna um pouco pequeno Essa tela aqui Ela é em AMOLED A construção é muito boa A gente tem acesso aqui A câmera frontal De 20 megapixels E ao speaker Para ligações Que fica aqui em cima Eu não notei ainda Nem LED de notificações Mas vou dar uma olhada nisso E passo para vocês Eu vou proceder aqui agora Com a configuração do aparelho E já volto com vocês Então galera Agora que já temos aqui O aparelho configurado Olha só que tela bonita Tudo em AMOLED Os pretos bem profundos Eu vou passar aqui para vocês Com algumas informações Do adicionário do aparelho Começando aqui Deixa eu só chegar aqui Na parte de configurações A gente dá uma olhada aqui O aparelho Ele chega com o Android 9 Olha aí A versão da MIUI Que vem instalada É a 10.2 Já estável Eu acredito que tenha Alguma atualização para a 10.3 Já disponível Vou dar uma olhada nisso A memória RAM 6GB disponível nessa versão Mas todas vêm A partir de 6GB É mesmo? É A gente tem O armazenamento variável Sendo que nessa versão aqui É de 128GB Passando aqui para outra parte Interessante aqui Que é o sensor digital Sobre a tela Repare que Voltando É o sensor digital Que é sobre a tela Repare que quando você mexe No aparelho Ele já ilumina aqui Esse sensor Ele é luminoso Muito rápido Não sei como será Essa situação aqui Com dedos molhados E outras situações Eu vou passar isso para vocês No review Mas o funcionamento É muito bom Eu acredito que não tenha Nenhum erro Usando ele como película Vou fazer um vídeo Inclusive Falando disso para vocês E outra coisa importante Que é o sensor facial Que também funciona Muito rápido Eu já adicionei meus dados aqui Vamos só dar uma olhada Ligou a tela Muito rápido Vou fazer mais um teste Aqui para vocês Estava desligada É um sensor que Usualmente Os aparelhos da chave Não apresentam problemas Com o sensor facial É um sensor muito competente O de digital também Claro que O sensor digital Dessa versão aqui Que é sobre a tela É uma tecnologia Relativamente nova Então eu acredito Que ainda deva Apresentar alguns problemas Mas nada Que vai atrapalhar o uso Só passando aqui Procedendo ao teste De câmeras Eu vou Pegar alguma coisa Aqui para poder Tirar a câmera para vocês Esse telefone ali Tem zoom ótico De até duas vezes Mas eu vou fazer um teste Comum aqui Na câmera principal Repare que tem pouquíssima distorção Quando você aumenta a foto Ou seja É um sensor que consegue Gerar fotos Interessante Esse sensor é aquele famoso Da Sony O IMX586 Que consegue fazer fotos Em 48 megapixels Aqui Eu vou fazer um teste Agora com o zoom O zoom ótico De duas vezes Repare que temos um pouco De distorção Mas muito pouca coisa Ainda dá para Ver tudo tranquilamente Então Falando só sobre a bateria Do celular Que é um ponto que Ainda não me inspira 100% de confiança Essa bateria É uma bateria de 3070 mAh É um valor Que eu considero baixo Mas O que é a promessa Da Xiaomi É que como esse telefone Ele tem uma tela AMOLED Que é uma tela Bem mais Econômica Do que os Painéis LCD Por exemplo Que a gente vê Em grande parte Dos celulares Ele consiga Mesmo com essa autonomia Segurar Cerca de um dia Na bateria Próximo disso Então É uma preocupação Que eu tenho Algo que a Xiaomi Diz que não se deve Preocupar Mas que eu vou testar E trazer para vocês No review Outra coisa É a questão das câmeras As câmeras Dá para perceber Que o sensor Abregado aqui Fica um pouco saltado Então Isso aí vai causar coisas No celular samba Então a gente tem que Tomar cuidado com isso É recomendável Que se use a capa Mas essa capa Que a Xiaomi Manda na caixa Olha aqui Ainda sobra um pouco De câmera Então se você quiser Prevenir Dá para você Colocar aquela película Que se vende Somente para a câmera Eu acho recomendável Ou você pode comprar Uma capinha Um pouco mais grossa Que compreenda Toda essa região Saltada da câmera Para que você Não venha A ter problemas A prevenção É sempre melhor A se fazer Então galera Essas aqui foram as primeiras Impressões que eu tive Desse ótimo celular Pelo menos ao que parece Até agora Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Espero vocês aí E até a próxima E aí